Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Antes de tudo, eu queria chamar um coro de Feliz Aniversário, pô, eu mereço. Ó, vamos lá, vamos lá, todo mundo junto. Feliz Aniversário, parabéns, parabéns. Hoje é o dia do seu aniversário, parabéns, parabéns. Aê, valeu galera, feliz aniversário pra mim. Beleza, beleza, cheguei, a foto não ficou das melhores, mas eu esqueci a peruquinha na hora, mas ficou boa, né? É isso aí, vamos lá. O que que nós vamos falar hoje, neste vídeo? Bom, ontem ficou uma pergunta de um ouvinte e eu quero responder. Depois que essa pergunta foi feita, mais pra tarde, eu vi algumas outras pessoas comentando isso também num chat. Ou seja, em algum lugar da internet tá rolando esse buchicho e as pessoas começam a se alvoroçar, né? Porque aí todo mundo ouve assim, o galo canta num canto, o galo canta no outro, todo mundo começa a se alvoroçar e já é madrugada. São duas horas da manhã e o cara tá achando que o dia tá nascendo. Por quê? Porque ouviu o galo cantar, mas não sabe exatamente por quê. Vamos então falar sobre o PL da Bolsa, que está baixíssimo, baixíssimo. Segundo as informações que constam por aí, e segundo eu vi algumas pessoas comentando, o PL da Bolsa está grátis, está dado. Ou seja, tá tudo de graça, liquidação, Black Friday, entra na loja e compra o que quiser. Feche os olhos, compra qualquer coisa que tá bom. Não é assim? Não, não é assim. Tá, não é assim. Vamos primeiro fazer uma comparação com outra coisa. Se eu te disser que 100 mil reais é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Bom, pra mim, 100 mil reais é muito dinheiro. Se eu disser que uma coisa custa... Quanto custa? 100 mil reais. Porque é caro. É caro. Qualquer coisa custa 100 mil reais pra mim é caro. Aí eu chego e especifico melhor. Não. 100 mil reais você tá pagando num apartamento, na praia do Leblon, de frente pro mar. Você ainda acha caro? É de graça. É de graça. Tem 10 pra eu comprar? Eu quero comprar logo 10. Porque tá muito barato. Então, 100 mil pode ser barato. Aí eu chego pra você e falo, mas os mesmos 100 mil, então, o que você acha de comprar um carro? Aí você fala, bom, depende do carro, né? É um Fusquinha 72 que pegou fogo e tiraram o motor e ficou só a carcaça. Você vai pagar 100 mil só nesse Fusquinha. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo de carro. Então, dinheiro, valor, é relativo. Você não pode chegar e falar que uma certa coisa é barata se você não fizer a comparação relativa dela com as coisas. Toda e qualquer coisa poderá ser cara, mesmo que o número que você pague em reais por ela seja pouco. Então, se eu te disser pra você que uma bala, uma balinha, tá? Custa, por exemplo, 10 reais? Você vai falar, pô, é caro. Uma balinha? Uma bala? 10 reais? Mas, cara, por um pacote de bala, você já pode falar, bom, é razoável. Pô, e por uma caixa de pacote de bala? Pô, já tá bem barato. Então, sempre o preço, ele é relativo. Não existe essa conversa de que o número X, mágico, PL, seja o PVP, PSA, qualquer um que você puder imaginar. Nunca esse número sozinho vai te indicar nada. Você nunca deveria, na vida, pensar em cogitar tomar uma decisão baseada numa coisa como essa. Certo? E nem ficar alvoroçada, sassaricante, saltitante pela sala, parecendo um adolescente que acabou de receber um SMS da namorada. Também não. Primeira coisa a fazer é analisar e comparar. Certo? Então, foi isso que eu fui fazer. Tendo a conversa de ontem e depois tendo visto vários comentáriozinhos, falei, bom, vai vir alguma coisa falando sobre isso. E aquele negócio, cara, é impressionante. É impressionante. Não interessa o que aconteça, sempre vem alguém ou algum grupo de pessoas, muitas pessoas e tal. Ou seja, há um movimento consertado. Acredite, isso não é espontâneo, não é uma coisa que acontece sozinha. Isso é, vamos dizer assim, armado. Entre aspas. As pessoas começam a se movimentar nesse sentido. Qual o sentido? No sentido de fazer com que as pessoas não abandonem o mercado. Se eu chegar para você e falar, ó, tá uma bosta, tá uma bosta, e a melhor coisa para você fazer é fechar a tua conta, encerra e daqui a um ano você volta. Eu posso falar isso, eu não sou dono de corretora, né, eu não ganho nada se você está na bolsa ou não está na bolsa. Mas para o pessoal que é dono de corretora, para o pessoal que vende curso, para o pessoal que trabalha com isso, se essa conclusão for alcançada, e a galera mesmo, pessoas físicas, fecharem tudo e falarem, bom, ano que vem eu volto, ano que vem, lá em dezembro do ano que vem eu volto. É só a gente passar fome. As corretoras quebram. Muitas corretoras vão quebrar. Muita gente vai passar fome, porque o cara que é o rei da cocada preta, ganhar dinheiro mesmo no mercado, não ganha não. Ele depende desses cursinhos, depende dessas coisas. Então, toda hora recorrentemente há esse movimento, tal, de que tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Na verdade tá bom, você que não conseguiu ver que tá bom. Vamos lá, vamos mostrar isso. Não tem nada a ver, eu tô esse tempo todo falando com a Goal aqui na tela. É por acaso, tava aí a Goal na tela, mas não é nada disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o famoso PL do mercado. Tá? Ó. Se você vier e muito, muito toscamente for pesquisar qual é o PL, o preço-lucro, a relação preço-lucro, do mercado. O mercado hoje, você vai chegar numa conclusão mais ou menos como essa aqui. Que o PL atual tá em 4,73. Isso aqui foi do dia 2 do 12. Então seria, ó, um PL baixo, tá barata a bolsa. Não é? Tá barato. PL baixo, barato, barato, quer dizer que eu compro. Bom, problema número 1. Esse aqui considero o histórico de todas, todas as empresas que estão listadas nesse site, Ocean's 14. Tem empresa aí que não é negociada há um tempão. Ela continua listada, mas ela não é negociada. Se você fará pra fazer as contas, essas contas influenciam. Então, isso aqui, eu não tenho certeza, eu não sei como eles fazem essa conta, eu não sei como eles chegaram nesse número. Tenha sempre em mente isso. Esse tipo de coisa é útil? Sim, tem sua utilidade. Por exemplo, se você vier aqui trocar por setor, ó. Perceba que, se eu levar em conta toda a bolsa, da 4,73, se eu tirar só a Petra e a Vale, só a Petra e a Vale, isso já muda pra 8,86. Já não ficou tão barato. Por que que tirando a Petra e a Vale muda tanto? Praticamente dobrou o PL da bolsa. Porque elas juntas têm um peso violento no mercado. E a Petra, especificamente, tá com o PL muito baixo. Então, o impacto da Petra no PL geral do mercado é muito grande. Nós falamos já em vários vídeos a respeito disso, quando a gente fala sobre o SP500, tá? Que vem subindo, vinha subindo nesses últimos anos aí, subindo, 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 subindo. Mas quando você tirava aquelas empresas de tecnologia, as seis principais empresas de tecnologia, aquelas Big Six, né? O gráfico mudava totalmente. Continuava até subindo. Mas não era mais aquela coisa que você olha e fala, caramba, que espetáculo! Não era mais assim. Já se tornava um troço muito diferente. A mesma coisa acontece no nosso mercado, pela concentração de empresas. No caso, a Petra e a Vale. Então, ao retirar a Petra e a Vale da base de dados, tá? Fazendo a conta sem elas, o PL já sai de 4 e pouquinho pra 8,86. Eu continuo não sabendo como eles fazem essa conta. Por quê? Porque é um site fechado, os caras têm uma conta, é uma coisa proprietária deles, eles não vão ficar dizendo para os outros, afinal de contas eles ganham dinheiro com isso. E tá aí. Você tem que acreditar no que eles estão te dizendo. Certo? Ou não. Ou não. Ou então você vai fazer uma conta, mais ou menos, como eu vou fazer agora. Eu vou pegar a conta e vou fazer. Como assim você vai fazer, campus? É simples. Eu vou fazer a conta. Por que eu tenho que acreditar nos outros? Não tenho que acreditar em ninguém, não. Eu vou lá e faço a conta. Você tem que fazer a conta. Vocês também sabem. Tá? E de onde você tira esses dados aqui? Bom, esses primeiros aqui eu tirei do Fundamentos. Então você vem no site Fundamentos. Deixa eu voltar naquela página. Esse aqui é um outro site. Ele não permite fazer o que o Fundamentos permite e que é uma coisa interessante. Eu vim no Fundamentos e aqui na parte de cima, onde tem que buscar por empresa. Você clica nisso e ele te dá uma alternativa para você fazer uma busca avançada. Aqui você pode parametrizar o que você vai pesquisar e ele vai te dar só aquilo que você pesquisou de acordo com os números que você coloca aqui. Lembrando, aqui não coloca vírgula, tá? Aqui é tudo com ponto. Então é igual americano. 0.01. Se você botar vírgula vai dar erro. Então eu usei essa parte aqui. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fiz três coisas diferentes. A primeira delas eu peguei e separei empresas. Lembre-se, naquele outro site, nesse site, eu não sei o que o cara fez. Eles botam aqui que ele considera todas as empresas listadas. Ele destacou todas listadas no site e não apenas as listadas no Ibovespa. Ou seja, esse número tem impacto de empresas que eu não sei nem quais são. Então é muito complicado acreditar num troço desse. É útil, mas é complicado. Ora, se eu pego e limito isso, vamos fazer o seguinte. A primeira limitação que eu fiz foi qualquer empresa que não tenha prejuízo. O PL da empresa não pode ser negativo. Porque uma empresa com PL negativo, ele é preço sobre lucro. O preço da empresa nunca é negativo. Você não vai encontrar uma ação cotada na bolsa a menos 5 reais. Então o preço é sempre positivo. Se esse número está negativo, é porque ela não só não tem lucro como tem prejuízo. Então seria preço sobre lucro. O lucro sendo negativo, o PL fica negativo. Eu não quero empresas que estejam com lucro negativo. Porque, pensa o seguinte, uma empresa que esteja na tábua da verada, no bico do urubu, muito, muito baratinha, ela está barata? Não, ela está falindo. Ah, mas eu posso comprar ela por 1 real. Você vai jogar 1 real no lixo, a empresa está quebrando, rapaz. Então ela continua cara, mesmo por 1 real ela pode ser caríssima. Porque ela está quebrada, praticamente quebrada. Então eu fiz aqui a primeira eliminação, tirando todo mundo que tinha PL abaixo de zero. Tinha que ter PL pelo menos positivo. No mínimo a empresa tem que ter dado lucro. Certo? Isso aqui por 12 meses. E uma outra coisa, é que tem empresas que ficam às vezes 2, 3 meses sem fazer um único, nenhum negócio em bolsa. Acreditem nisso? Acredito, tem. Tem empresa que negocia 500 reais, em média, nos últimos 2 meses. 500 reais. E ela entra na conta daquele cara lá, ó. Essa conta aqui, ela entra. Por quê? Porque todas as empresas estão listadas. Como essas empresas não me interessam, você imagina, você vai botar uma ordem de mil reais, pronto. Você fez um short squeeze na empresa com mil reais. Não dá pra ser, né? Nós não podemos fazer um negócio desse. Então, a gente tinha que dar uma selecionada em umas empresas um pouquinho mais líquidas. E o critério que eu usei foi de pelo menos 500 mil reais de negociação. Como média. Ah, mas aí você elimina muitas empresas. Não, 500 mil reais não é muito, gente. Como média. Não estou falando 500 milhões, não. Estou falando 500 mil reais. Então, eu botei isso como critério. Aí saíram essas empresas todas aqui, ó. Você observa que são bastantes empresas. Tem 200 empresas, mais de 200. Saíram. Deixa eu só ver exatamente quantas foram. Foram 208 empresas. Que saíram com esses critérios. Beleza. 208 empresas. Um número bastante razoável. Aí eu peguei. Tem aqui os indicadores fundamentalistas. Que saem lá naquele fundamento. E eu não quero ver só o PL. Porque o PL, ele me diz pouco sobre a empresa. Me diz muito pouco. Tá? A empresa pode ter um PL bom. E ela está uma bosta. Então, eu quero ver outros parâmetros. Mas, o PL era o que era o indicado. Então, eu peguei o PL de todo mundo. E primeiro, fiz uma média. Média do PL. Aí, quando você pega essas 208 empresas que tem o PL positivo. E mais de 500 mil reais de negociação por mês. Você vê que o PL da Bolsa está em 25 reais. Desculpa. Em 25,6. Não tem reais. Em 25,6. Já não é barato. Lembra que a gente saiu de um número aqui, ó. Incluindo a Petra e a Vale. Nesse critério que eu não sei qual é. Tá? De 4,73. E é o que você vai ver por aí. É o que todo mundo vai mostrar. É esse aqui, ó. Ah, é porque o PL está 4,73. Então, o cara olha e fala. Pô, isso está muito barato, bicho. Aí, você olha aqui e fala. Pô, mas nunca esteve tão baixo. Eu vou comprar. É hora de comprar. É. Não é bem assim, não. Aí, você tira a Petra e a Vale. Você vê que ela está ainda relativamente barata. Sim. Por esse critério. Mas não, já esteve bem mais barato. Em março. E eu não vi ninguém falando que era hora de comprar até as cuecas de ações. Eu não vi ninguém falando, por exemplo, em agosto ou junho. Ó, compra tudo. Vende a casa e compra. Tá, aluga a sogra. E bota o dinheiro na Bolsa. Não. E outra coisa. Observa aqui atrás. Aqui, ó. Em 2015. Teve um PL muito parecido. Muito parecido. E eu também não vi, naquela época, ninguém falar que tinha que comprar tudo em ações. Comprar tudo, porque está bom demais. Tá. E aqui nós estamos trabalhando só com 10 anos. Eu boto aqui, agora, períodos muito mais longos. Então, você vai observar que nós estamos bastante acima de períodos muito piores ao longo da nossa história. Tá bem? Mas volto a dizer, com a Vale e a Petro, sem a Vale, ou melhor, agora, com a Vale e com a Petro e da outra forma sem. Então, o 473 é altamente enganoso. E é um critério que é completamente fechado. Ninguém sabe qual seja. Nesse aqui, não. Nesse aqui, você mesmo está usando o critério. Eu estou usando o critério. O critério é muito simples. Média. Peguei todo mundo que tinha essas características, tirei a média e a média deu 25. 25 não é um PL baixo. 25 não é um PL baixo. Um PL baixo, abaixo de 10, você considera um PL bom. Abaixo de 5 é barato. Abaixo de 5 é barato. Se você for olhar o PL da Petro, agora, ele está 1,98 ou 2. Uma coisa assim. Esses dias, como a ação subiu um pouquinho, eu não sei exatamente como está, mas ela está bastante barata. E, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas falando, não, não vou comprar Petro, porque é estatal. Porque o governo fulano de tal vai roubar até as cuecas. Os funcionários da empresa vão entrar para trabalhar de terno e gravata e vão sair todos eles de cueca, porque vão roubar até a roupa do funcionário. E, no entanto, o PL dela está lá no chulé. Deixa eu ver aqui exatamente quanto está, mas estava... Localizar. 1,92. De graça. Barato, muito barato. Mas isso indica que você deva comprar Petro? Não. Olha os em Minas. 1,88. Indica que você deva comprar os em Minas? Não. Por quê? Porque o mandorinha não faz verão e a gente não toma uma decisão baseada num número só. Certo? Então, a gente tem muitas outras coisas para ver ainda. Mas, continuando aqui, o PL está em 25. O ROIC. ROIC, tá? ROIC e ROI são indicadores de... Vamos dizer, de produtividade da empresa. Da capacidade que a empresa tem de efetivamente gerar lucro sobre a sua capacidade investida. Bancos não tem um, bancos tem outro. Então, é por isso que a gente fica, às vezes, meio complexo e tal, mas a gente trabalha com o que dá. Por isso que eu botei aqui ROIC e ROI, porque bancos e empresas não bancárias têm diferençazinhas. Mas o ROI médio da Bolsa, dessas 208 ações, está em 15. Que não é lá essas maravilhas. Observa que nós temos uma taxa de juros de 13,75. Se você não fizer absolutamente nada, ficar em casa, deitado, vendo série na Netflix e meter teu dinheiro todinho no banco, você consegue, no mínimo, 13,75. Se você for um cara um pouquinho esperto, não for completamente burro, você consegue uma taxa melhor do que essa. Porque tem tesouro, tem CDB, tem coisa dando acima da SELIC. SELIC mais alguma coisa. Então, conseguir 14, 14,5, 15, não é uma coisa difícil hoje em dia. Pelo menos na situação atual. Ora, se a empresa me gera 15,43 de lucratividade, e eu, deitado no sofá, de cueca, bebendo cerveja, vendo televisão, consigo 14, não é uma coisa errada. Para que eu vou correr o risco no mercado, se eu posso não correr risco nenhum e ganhar basicamente a mesma coisa? Pois é, então, voltamos ao ponto. Ter um PL bom não indica que nós tenhamos um momento bom para comprar. Por quê? Porque o ROE, o ROIC, ou o ROE, ele tem que ter um certo valor considerável, acima da taxa que eu consigo, num retorno de títulos públicos ou de renda fixa, de qualquer coisa, para compensar o meu risco. As empresas podem quebrar, vamos dizer, quem entra esse governo aí, os caras roubem mesmo a roupa do pessoal da Petrobras, mas não só da Petrobras, vai roubar a roupa de todo mundo. A partir de agora, todo mundo vai trabalhar de cueca. Por quê? Porque o governo tomou a roupa de todo mundo. É, são essas maluquices que eu sei que não vão acontecer, mas que essas teorias da conspiração, o pessoal fica pulando aí na rua, tal, e serelepes, saltitantes, ficam falando. Vamos dizer que seja. Você está arriscando, então, à toa. Não vou botar dinheiro em empresa. Observa que essas 208 empresas têm uma dívida bruta acima do seu patrimônio. Ou seja, as empresas estão sobreendividadas. Ah, estar sobreendividado por si só é ruim? Não. Não é ruim. Bancos, normalmente, têm uma dívida muito acima do seu patrimônio. Faz parte da natureza do banco, da forma de operar. Isso é assim no mundo todo. Mas é um indicador que você tem que ficar atento. Falar, pô, espera aí, se as empresas estão muito endividadas, geram relativamente um retorno não assim tão bom. Será que é a hora de eu botar dinheiro nelas? Ou não? Ah, mas estão todas assim? Não, eu estou fazendo o genérico. Você vai encontrar pérolas aqui no meio. Eu estou fazendo o genérico. Bom, e quanto foi o crescimento da receita dessa galera no último ano? Ou nos últimos dois anos? No caso aqui são dois anos. Elas vêm crescendo a receita em torno de 21,81%. Beleza? Quanto foi a inflação? Inflação teve aí época que foi 12%. Já caiu. Mas teve época de dar 12%. Então elas estão com um crescimento de receita acima da inflação, o que é bom. Mas não é um crescimento de receita assim para você escrever para a mamãe, né? Mamãe, olha que espetáculo o crescimento da receita dessas empresas. Não, houve um crescimento. Mas ainda não foi aquilo tudo, não é? Mas, tá. Então olhando por esses critérios aqui, eu não vejo pechincha, geral, generalizada na Bolsa. Tudo tá barato? Não. O PL tá alto. O ROIC não tá alto. Tá muito perto da Selic pro meu gosto. A dívida bruta sobre o patrimônio, embora não esteja desesperadora, não é também uma coisa que me chame a atenção como uma coisa boa. Você fala, ah não, as empresas pelo menos estão pouco endividadas. Não. E o crescimento da receita, que foi a melhor parte de tudo isso aqui, é boa. Mas, tendo em conta que o pessoal consegue também aí 15, 16% de ganho, não é um troço que também eu fique desesperado para falar, vou comprar as empresas porque elas estão matando a pau em crescimento de receita. Não. Também não. E isso foi apenas a primeira rodada. Existem outras. Eu vou interromper o vídeo e vou fazer um próximo. Então nós vamos ficar com dois ou três vídeos em sequência falando do mesmo tema. Se você tá achando interessante, dê o seu like. Continua no próximo vídeo, por favor. Abração. Tchau, tchau.